Fala galera, beleza? E aí? Grande dia ontem, hein? Grande dia ontem. Foi uma... foi um dia assim que já de manhã já foi bom pra caramba, de manhã já teve o... o nosso ministro, né? Nosso é... bom, ministro do Brasil, né? Porque eu não posso mais falar que é nosso, né? Mas o ministro da Educação ontem teve lá na... na comissão lá do Senado, né? Mais uma vez chamaram ele lá, agora pra falar do Enem e tal. E dos erros que teve no Enem. Erro... cara, aquela coisa. 1% de erro não é... não é nenhuma coisa desesperadora. Mas foi bom que ele... ele deu uma esculachada legal. Ele falou lá da escrava do Lehmann, que contratou um namorado com dinheiro público. E agora fica posando aí de... ah, eu sou a... arauta da perfeição, né? Contratou um namoradinho com dinheiro público. E foi bancada, né? Por esse... por esse bilionário aí que... Que ele tá querendo tomar conta agora da... da... de tudo, da educação. Ele já toma conta das cervejas, já toma conta de... de muito... de muitas cadeias, né? De alimentares e tal. E agora o cara quer... ser o dono da educação e... Não quer mais comprar político. Ele já quer botar os escravos dele ali... Infiltrado já pra poder trabalhar pra ele, né? Sem precisar comprar político. Deve sair mais barato no final das contas. Você... Bancar um bando de... de pé rapado. Você pega uns pé rapado lá. O pessoal... Ah, tô com problema. Minha vida é horrível. Nunca vou subir na vida. Beleza. Vem cá você. Eu vou te bancar... Estudo. Você vai pra Harvard. Tudo. É... Estágio. Mas você vai ser meu escravo por aí da vida. Vai ter que depender de mim pro resto da vida. Não vai poder fazer nada que eu não mande. Né? E é isso aí. É o que a gente tem hoje agora. Deve sair mais barato do que você chegar agora. Pô, negociar com o Rodrigo Maia aí. Quanto é que é pra... Pra provar um negócio aí pra mim. Então a... O cara descobriu esse nicho, né? De... De escravos, né? Como Cuba faz, né? É... E o... O Ventraub foi lá e arregaçou. Falou logo disso. Do... Desse pessoal que é bancado. E você vê o relatório desse pessoal. Tem um relatório lá que fala... Mal do... Do... Do desempenho do MEC. Aí você vai descobrir lá. E dizem qual é o problema. Ah, tem pouca mulher no quadro. É... O nível de diplomados, né? Diminuiu. Quer dizer... Ele reduziu o quadro e ele botou gente... Especializada no assunto. Não que seja doutorado em alguma coisa. Né? Então o cara não olhou pro currículo... Pro diploma. O cara olhou pro... Se a pessoa é... É... Tem experiência naquilo ou não, né? E... Se você... Pô... De repente... Não sei como é que é o Carlos Nadalim. Se ele tem de... Se ele é doutor ou não. Não sei. Essa parte acadêmica dele. Mas o cara é dono de uma escola. Né? A... Se eu não me engano... A mãe dele era dona dessa escola. Que ele... Tomou conta dessa escola e... E os níveis, assim... Que alcançaram os alunos dele com essa... Com essa... Pedagogia que ele usa. Que é a pedagogia normal. Do ser humano normal, né? Sem ser essa palhaçada aí do oprimido. O método fônico e tal. As crianças da escola dele tem performance top. Então a... Ele tá botando isso agora pra escola pública. Então quer dizer... Aí ele vai perguntar. Mas eu não posso porque o cara não é PHD. Sabe? Então a cobrança dos caras é isso. É aquela cobrança ridícula de sempre. De... De o cara ter mais papel. Mais diploma. Mesmo sendo um completo... Um completo imbecil. Não vou dizer que seja burro. Mas que não tem experiência nenhuma. Só ficou academicamente estudando. Criando tese. Conversando. Fazendo... Aquelas... Aqueles debates. Que todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo... Não é debate nenhum. É só um... Convescote lá de... 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 De comadre. Que fica dando prêmio um pro outro. Mas aí... Na verdade... Na realidade... No campo... Não sabe nada. Entendeu? E isso... O Eltrave... Se cacetou. Aí o DPVAT lá... O senador... O... O anão lá do Amapá... Né? O Fala Fina... Aquele lá... Do... Da rede, né? Deu um ataque... De pelanca... Porque... Pô... Depois que o Ventralbe expôs toda a ferida... Ficou... Aquele jeito dele lá... Enlouqueceu... O outro lá do Espírito Santo também... Ah, você... Eu não gosto de você... Porque você fala mal no Twitter... Você não é... Cara... Meu Deus do céu... Você não tem o que discutir... Você não tem o que criticar a pessoa... Você vai falar do Twitter dele... Do que ele faz... Mas não é... Você é um ministro... Você não pode ter essa... Essa liturgia... Você tem que ter a liturgia do cargo... Pô... Ele é ministro lá dentro do... Do escritório dele... Na hora que ele tá trabalhando... No domingo que ele tá em casa... Com o celular dele... Com o Twitter dele... Não é assim... O Twitter não é... Mac... O Twitter é... Abraham Van Trav... Quer dizer... O Twitter é pessoal dele... Não é do... Da... Da instituição... Né... E... Ah... Porque... Você... Trata mal as pessoas... As pessoas que te xingam... Você não pode te xingar de volta... Pô, cara... Ah... Porque... Aí começa aquele vitimismo... Né... Você contra os gays... Você contra... Esse... Esse... Esse governo contra gays... Escuta não sei o que... Ah... Meu irmão... Foi lá... Perdeu o tempo dele... É... O cara podia tá trabalhando agora... Melhorando ainda mais... O... A educação que tá melhorando... Que vai melhorar... Mas não... Tem que ficar parando... Pra ficar ouvindo... Ó... Xelique... Isso foi do... Foi... Foi de manhã... Foi ótimo... Ele deu um sacode no... 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 Xelique Entro lá... Aí... De tarde... Foi a... CPMI... Da... Da... Da fake news... Né... Que o PT... Chamou um cara... Chamou lá o... O cara tinha até nome alemão... Hans... Não sei o que... Mas o cara era... Pô... Negão lá dos anos 70... Aquele cabelão... Camisa aberta... Pá... Bigodão... Pô... O cara parecia que ia dançar um disco lá... Badeiríssimo... Aí... O cara me entra... Não... Porque o PT chamou ele... Porque ele trabalhou numa empresa... Que... Que fez... É... Campanha... Fraudulenta... Do WhatsApp... Pro Bolsonaro... Né... Aquela história lá... Da... Da Folha de São Paulo... Que uma... Uma jornalista... Né... Fez um... Falou que teve contato com o cara... E o cara... O cara falou que... O que o Bolsonaro fez isso... Fez isso e aquilo... Aí o cara falou... O cara foi lá como... Como... Testemunha do PT... Então o PT que chamou o cara... Não foi o Bolsonaro... O PT... Aí a primeira pergunta... O cara... Já sentiu... Já sentiu que o cara... Ia falar a verdade... O PT não queria que fosse... É... Que fosse aberta... A... A oitiva... Que tinha que ser... Tinha que ser... É... Como é que fala? É... Tinha que ser secreta... Não podia ser aberta... Como assim? O negócio é aberto ao público, amigo... Não é fake news... Você não tem que saber a verdade... Como é que você vai fazer um negócio... É... Um negócio... Secreto... Aí a galera... Não... Vai ter que ser aberto... Não quer saber não... Vai ter que ser... Se ele vem pra falar... Vai ter que falar... Beleza... Quando o cara começou a falar... O cara do PT já veio falando... Ah... Você é da periferia... Você é favelado... Tipo assim... Tentando desmerecer a pessoa... Né... Do cara... O cara ficou bolado... Falei... Pô... Só porque eu sou negro... Eu moro na periferia... Quer dizer... O cara do PT... Que se diz... Não... Nós somos... Os... Os... Como é que fala? É... Nós protejamos os negros... As minorias... As mulheres... Não sei o que... Já foi tentando... Dar uma rebaixada no cara... O cara não baixou a bola... Né... Aí o... Quando ele começou a falar... O cara lá do PT... Ah... Você fez... É... Campanha aí pro Bolsonaro... Ele falou... Não... Não fiz pro Bolsonaro não... Fiz pro PT... Inclusive pro senhor... Caraca... O velho quase morreu do coração... E aí o outro lá... Um... Acho que é senador... Sei lá... Do PT... Deu ataque... Falou que ia pedir prisão do cara... Só que o cara é negro... Sabe... Vou te botar... Vou pedir a prisão dele... Não sei o que... A confusão do caramba... Foi um baile... Foi um grande dia... Foi um baile... Foi um baile... Foi ótimo o dia de ontem... Quem não viu... Veja... Né... E... Ah... E outra coisa... Ele no meio lá... Ele falando da... Tal da jornalista... Ele falou... Ah... Essa aí... Chegou... Querendo ver meu livro... Não sei o que... Aí foi... Começou com um papinho de que... De que... É... Começou a me perguntar sobre a empresa que eu trabalhava e tal... Falei... Não... Você veio aqui pelo livro e tal... Não... Mas é... Como é que é? Vamos lá na sua casa... Quer dizer... Eu não sei se é verdade... Né... Pode ser que... Agora a gente vai ver... Vamos ver agora o que vai acontecer... Mas o cara falou que a mulher se insinuou... Tipo assim... Queria vender... Quer dizer... Queria... Queria... Doar... O corpinho dela... Em troca de informações do negócio... E... Parece que ela retrucou... Né... Ela... Ela mandou um monte de coisa... Fez uma mega... Uma mega... A... Como é que fala? Uma matéria na Folha de São Paulo... Que é fechada para quem não é assinante... Então ninguém pode ver... Mas... A galera que está comentando... Parece que não disse nada com nada... Inclusive... Ela... Ela que tinha falado que o Bolsonaro tinha feito isso na época da campanha... Né... Antes da... 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 Da votação... Ela falou que o Bolsonaro fez... Não sei o que... Agora ela está dizendo que não... Que não falou o Bolsonaro... Não falou o nome do Bolsonaro... Então... Ela... Das duas... Uma... Ou ela... Mentiu... Né... Agora... Né... Ela está mentindo agora... Que o cara... Não fez... Que foi ele que tentou pegar ela... Que... Ele que... Forneceu tudo... Pode ser que ele está mentindo... Pode ser que ela está mentindo... Mas uma coisa certa... Ela mentiu... Na campanha... Porque se ela disse que não falou o nome do Bolsonaro... Está lá... Que ela falou... Que ela botou... Foi o Bolsonaro que fez... E quem foi... Quem o TSE... Ah... É... Como é que fala... Quem o TSE... Não... Não é culpou... Mas... É... É... Ele foi... Foi... Sentenciado lá... Foi o Haddad... O Haddad que fez isso... E o cara foi lá no negócio... Convidado pelo PT... E... Falou que foi o Haddad que fez... Entendeu? Então cara... Vamos ver quem está mentindo agora... Se a... A senhorita lá... Que está desesperada... Botou um monte de áudio... Está mandando um monte de coisa... Que ela não tinha mandado antes... Agora ela está soltando tudo... E tudo isso que ela está soltando... Não diz nada com nada... E ao mesmo tempo... Desfaz tudo que ela falou na campanha... Contra o Bolsonaro... Então ela está se... Se auto... Destruindo... Para tentar salvar... Uma mentira... Ou uma verdade... Em fake... Uma fake da fake news... Né? É mais ou menos isso aí... Falou galera... Grande dia... Fiquei com Deus... Abraço... Sucesso... Fui...